Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares para um vídeo um pouco mais curto para fazer um anúncio interessante para vocês. Nós vamos ler juntos o livro Nietzsche e a Filosofia do Gilles Deleuze. É o seguinte, muita gente me pede orientações nos estudos do Nietzsche. Vocês têm visto isso, inclusive, que eu tenho tentado suprir aqui no canal com muitos vídeos sobre o Nietzsche. Já são mais de 40, 50, se não me engano. E agora, então, além dos cursos pagos, nós vamos começar a fazer estudos de obra aqui também. Não exatamente do Nietzsche, mas dos comentadores. E para vocês entenderem um pouco mais qual é a via de interpretação do Nietzsche que eu mais gosto, eu vou começar, então, com o autor que eu estudo hoje no doutorado, na pesquisa de doutorado, que é o Gilles Deleuze com a obra Nietzsche e a Filosofia. Ele tem um outro livro também chamado Nietzsche, que é mais curtinho, um pouco mais conceitual. E esse aqui que tenta abordar grande parte dos temas nietzscheanos, a visão do Deleuze. Bruno, como vai funcionar? Calma, já vou te explicar. Nós vamos estudar o livro em seis lives. Na verdade, essas lives não vão ser lives de estudo. Elas vão ser lives de compartilhamento de estudos. O que isso significa? Que nós vamos, em todas essas segundas-feiras, às 20 horas, aqui no canal, a partir da segunda-feira, 21 de junho, nós vamos começar, então, a compartilhar nossas leituras. Eu dividi o livro, então, até a data da live, você vai ler um pedaço do livro, vai anotar suas dúvidas, vai anotar seus insights, suas conclusões. Nós vamos compartilhar isso em live. Eu vou orientar essas lives e vou também responder perguntas possíveis que vão aparecendo. Então, presta atenção que não vai ser em formato de aula. O livro tem cinco capítulos, então, serão cinco lives sobre esses capítulos. E também tem uma conclusão. Eu deixei uma live pra conclusão, pra gente poder arrematar todos os assuntos e também tirar as dúvidas que ficarem pendentes. Então, além do cronograma que tá aparecendo aqui do lado, que você pode dar um print e também guardar aí com você, você também pode ter acesso a esse cronograma lá no nosso Instagram, que eu já publiquei. E também você pode receber ele em alta resolução aí no seu celular, no seu e-mail. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo e preencher rapidinho este formulário aqui com seu nome, e-mail, é bem rápido. E você vai receber, além do cronograma, se você preencher esse formulário, alguns templates que eu fiz pra gente ir compartilhando nas redes sociais a leitura e os estudos desse livro. Você vai ver, por exemplo, nessas templates, a possibilidade de você compartilhar até que página você já leu, quais conceitos você aprendeu. Tudo bem divertido, bem dinâmico e também bem compartilhável nas redes sociais. Só preencher o formulário. E agora, Bruno, como é que eu faço pra garantir o livro? Você quer que eu compre o livro? Seria legal. A editora tem essa edição maravilhosa, apesar dessa capa branca aqui que suja um pouquinho. Mas a edição é linda, maravilhosa, tem umas páginas pretas aqui dentro, bem cuidadosas. Você pode comprar pela plataforma que você quiser, que é da editora N-1. Mas se você tá sem condições de comprar nesse momento, claro, a gente entende a situação de todo mundo, eu vou te explicar como é que você tem acesso à obra de forma gratuita se você vir aqui embaixo e preencher também o mesmo formulário. É um formulário pra tudo. Então o que eu peço é que você venha ler comigo, venha estudar comigo e compartilhe nas suas redes sociais, convida mais pessoas, marca a gente nas redes sociais lá no Instagram, na publicação e também na segunda, que vem dia 21. Eu te espero aqui pra nossa primeira live de abertura de leitura orientada de obra aqui do Filosofares. E se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e tá pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares e lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Então é isso, o recado foi dado. A gente se vê numa próxima. Obrigado pela sua companhia. Quer continuar aqui no canal? Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Dá uma olhada também no nosso apoia-se aqui do lado. A gente se vê numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho